E esse título não tá como React por quê? Porque isso aqui é o comeback japonês do NCT 127, Gimme Gimme, e eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar tomar... eu vou arriscar a chance de tomar strike nesse canal, mas eu não quero tomar, e por isso que o título do vídeo tá Comentários sobre a Música, ok? Eu vou deixar na versão final do vídeo apenas os pedaços que eu achar interessante pra que reduza as chances desse React ser bloqueado, porque vocês sabem muito bem que as gravadoras japonesas, por mais que sejam as distribuidoras japonesas de músicas coreanas, elas são chatas pra caralho, e eu já tomei um strike por causa disso. Só que eu vi vários outros canais de React pelo mundo todo, inclusive dois brasileiros que já conseguiram postar sem ter problema. Só que mesmo assim, eu não vou arriscar deixar a música inteira, vou só picotar, e se por acaso você ver alguém nos comentários falar Ué, por que a música tá picotada? Se só fala assim pra essas pessoas nos comentários aí, ó. Assiste a intro do vídeo, porque pelo visto você perdeu alguma coisa importante, beleza? Let's go em 1, 2, 3. Aquela câmera automática, né? Boa transição. O corte foi muito clean. Gostei, ó. Esse pré-refrão tá muito bom. E eu adorei o instrumental desse refrão. Boa transição também. É o Johnny. Tomara que eu não esteja confundindo. E aí, Mark? Cara, esse beat tá muito bom. Obrigado por fazer essa transição suave do rap pro R&B, tá? Obrigado, Asamo. Eu tô gostando bastante da música. Cara! Você deu energia demais, mano. Honestamente falando, espero que você N-Citizen que esteja vendo esse vídeo no YouTube não me interprete mal, tá? Isso aqui é uma música no estilo padrão do N-City. Mas não significa que eu estou saturado, que eu estou enjoado. Porque por mais que ela tenha um estilo padrão do grupo, ela tipo, esse instrumental ele tem um temperozinho diferente. que prende, sabe? Parece que o... não só a percussão, tá ligado? O resto dos sons que compõem o instrumental tirando a percussão, obviamente. Eles têm um temperozinho diferente que me agradou pra caralho. E também todas as transições do verso pro pra refrão a entrada pro refrão o beat desse refrão tá muito bom. mano, a ponte a ponte tá incrivelmente balanceada entre R&B e rap pra... tipo, o build-up pra entrar o último refrão tá bom pra caramba. Talvez é uma das melhores músicas do N-City até hoje. De todas as subunits. De todas as subunits. Desculpa. Talvez. Pode ser primeira impressão e eu mudar isso ao longo do tempo? Pode. Mas a primeira impressão é boa demais. Boa demais. Tá?